Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje, estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade, com os bens Metal Dragon e Rob Zura. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it go! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vepera, Metro Drive, 3, 2, 1, let her go! Vamos lá! O vencedor é Metro Drive, por 2 a 0. Agora, teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let her go! O primeiro ponto vai para Hogs Uraga. 3, 2, 1, let her go! 3, 2, 1, let her go! O vencedor é Rota Zurafa por 2 a 0 Então é isso pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de favoritar Compartilhar Mandar seus comentários Clique para gostar Mas se você não gostou Clique por que Para a gente melhorar cada vez mais Então é isso Tchau E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho